Olá colegas, aqui estamos outra vez para vos apresentar o nosso novo livro aberto de quinto ano. E há uma garantia que vos queremos dar. Neste novo manual, o rigor é o de sempre. E começamos com uma questão fundamental, que esteve aliás na base do nosso trabalho. Quem são os alunos que vão trabalhar no próximo ano com o novo livro aberto? Todos sabemos a resposta. São os alunos da pandemia que fizeram o último ano do pré-escolar e grande parte do primeiro ciclo em ensino à distância, ou seja, sem contacto direto com o professor e os colegas. E todos sabemos também o que isto quer dizer. Alunos com dificuldades significativas na leitura, na oralidade, na escrita e na gramática. E é por isso que vamos começar esta apresentação pelo fim. No final do manual, no verso do livro, os alunos vão encontrar o bloco Rever e Recuperar. Trata-se de um material muito prático de apoio à consolidação das aprendizagens essenciais do primeiro ciclo. São exercícios breves, variados e sugestivos. E como podemos usar este material? A ideia é que os alunos possam trabalhar de forma autónoma ou orientada, no início ou ao longo do ano, de acordo com as necessidades identificadas. É claro que também podemos reservar as primeiras aulas para revermos coletivamente conteúdos anteriores. Por exemplo, a flexão dos adjetivos, a conjugação verbal, etc. A pensar também nas dificuldades de aprendizagem e nos muitos alunos estrangeiros cada vez mais presentes nas nossas aulas, convidámos uma especialista para elaborar este caderno, que é constituído por duas partes. O bloco Inclusão, dirigido a alunos com dificuldades, designadamente Dislexia, Disgrafia e Disortografia. E o bloco Português Língua Não Materna, com materiais adaptados a alunos estrangeiros. E de que modo é que funcionam estes blocos? Trabalham-se os mesmos textos e conteúdos do manual, de forma diferenciada e adaptada. Repito, trabalham-se os mesmos textos e conteúdos do manual. Vamos ver um exemplo. Estamos a ver duas páginas do manual. O texto Valentim, olhem para mim e parte da sua exploração. À direita, temos as duas páginas do bloco PLNM, em que se remete o aluno para a leitura do texto do manual e se apresenta um questionário adaptado, trabalhando-se a leitura, a gramática, a oralidade, etc. Este método é exatamente o mesmo que se usa no bloco Inclusão, dirigido a alunos com dificuldades de aprendizagem. Para estes alunos, podemos contar também com novidades da escola virtual. A locução dos textos do manual, ao ritmo dos alunos. O ajuste do tamanho, da cor e da velocidade de leitura. E a tradução automática para dezenas de línguas, com locução e dicionários. Ora bem, foi a pensar nesta diversidade de alunos que criamos um manual mais leve, menos denso, com textos, músicas e filmes atuais, depoimentos de jovens e outras figuras próximas, jogos e atividades lúdicas, materiais e ferramentas digitais para alunos estrangeiros e com dificuldades. Vejamos então de que forma se organiza o nosso manual. Na unidade zero, como é habitual, apresenta-se a estrutura do manual, faz-se a avaliação de diagnóstico e apoia-se o projeto de leitura, que, como sabemos, é de caráter obrigatório. E nada melhor do que termos alunos a falar para alunos com sugestões de leitura. Gosto muito de poesia. Acredito que os poetas são seres especiais que têm capacidade de nos transportar para lugares belos, únicos, secretos. E há poemas e poetas para todos os gostos. Vamos conhecer alguns exemplos? Mão Verde 2, de Capicôa. Um livro com rimas e lenga-lengas para jovens poetas ativistas que se preocupam verdadeiramente com o meio ambiente. Até rimei! E uma figura conhecida dos miúdos, com dicas para a apresentação do livro à turma. Já na unidade um, trabalham-se os textos não literários previstos nas aprendizagens. Verbete de dicionário, um conteúdo de recuperação. Verbete de enciclopédia, notícia, entrevista e anúncio publicitário. A unidade 2, dedicada ao texto narrativo, apresenta todos os textos previstos nas aprendizagens, com a seguinte distribuição. Na unidade 2.1, três lendas. É obrigatória a leitura de duas. Duas fábulas e um conto tradicional. Na unidade 2.2, uma obra infanto-juvenil. Escolhemos a fada oriana. Para a sua exploração, introduzimos uma novidade que certamente vai funcionar muito bem nas nossas aulas. O guião de leitura está intercalado com os excertos textuais. Ou seja, apresentamos quatro excertos devidamente explorados. O compromisso, a vaidade, a deslealdade e o perdão. Entre estes quatro textos, vai surgindo o guião de leitura com perguntas relativas às partes da obra que não transcrevemos no manual e que podem ser lidas na sala de aula. Desta forma, organiza-se o trabalho e reduz o número de aulas reservadas ao estudo da obra integral. Na unidade 2.3, as AE determinam a leitura de três contos de autor, que apresentamos na íntegra. De Álvaro Magalhães, de Walter Agumem e um inédito de Luísa Ducla Soares. Na unidade 3, trabalham-se seis poemas de autores diferentes. As aprendizagens prevêem quatro. Na unidade 4, são explorados, entre outros textos, excertos de O Príncipe Nabo, também com guião de leitura intercalado. E queremos ainda dizer-vos, colegas, que o nosso manual disponibiliza, em exclusivo, um vídeo com a representação da obra. Um dia, depois de muitas tentativas, o marxal da corte apresentou os últimos três pretendentes para que a princesa escolhesse o seu futuro marido. E o desfile começou. O primeiro entrou e Beatriz logo zombou. Chamou-lhe Príncipe da Torre de Bacalhau. Uma observação. Mostremos as nossas escolhas em relação aos textos das várias unidades. No entanto, se quiserem fazer opções diferentes, encontram guiões de outras obras integrais no dossiê de recursos. Por fim, no bloco Gramática à Mão, apresenta-se toda a gramática e textos previstos nas aprendizagens de quinto ano, com informação seguida de exercícios e grelhas de autocorreção para a escrita. Aqui, gostaríamos de destacar a secção Palavras à Mão, com listas de vocabulário. Ainda para reforço da leitura e da escrita, aproveitamos para vos falar do bloco Ler Mais, Escrever Mais. Neste material para o professor, reunimos atividades variadas para reforço da compreensão leitora, da escrita e do vocabulário. Estas propostas podem perfeitamente ser projetadas na sala de aula. Vamos agora observar a estrutura das unidades. Na abertura, surge um separador, sempre com um vídeo de introdução à unidade, com uma jornalista, uma atriz, um escritor. Neste caso, na unidade 3, o músico Miguel Guedes explica o que é para ele um poeta. Em todos os separadores, os alunos terão de responder a uma ou duas questões sobre os vídeos. Segue-se o ponto de partida com uma atividade relacionada com os textos a trabalhar. Neste caso, um poema divertido, onde os alunos vão descobrir nove palavras escondidas. À direita, o sumário, com a apresentação dos textos e autores da unidade. Depois, temos os textos e respectivas atividades, onde se trabalham os conteúdos dos vários domínios, muitas vezes articulados. Por exemplo, oralidade, educação literária, leitura e escrita. Como podemos ver, ao longo das unidades, fomos introduzindo pequenas rubricas com objetivos diferentes. A leitura em voz alta, apoios para alguns exercícios, atividades de caráter lúdico. Vamos ver alguns exemplos. As leituras à mão, atividades de leitura em voz alta que surgem integradas nos textos. Mas, reparem, colegas, que são apenas duas ou três linhas de cada texto que os alunos vão ler de acordo com determinada instrução. Por exemplo, neste caso, duas linhas para serem lidas muito devagar. Já na Nau Catrineta, sugerimos a leitura em ritmo de rap dos quatro primeiros versos. Lá vem a Nau Catrineta que tem muito o que contar. Ouvi-de agora, senhores, uma história de pasmar. Enfim, são muitas as sugestões de leitura de acordo com os textos. Ou ler muito depressa, murmurando, silabando, com raiva, etc. Outra rubrica, o Fica-a-dica, com informações úteis, por exemplo, para apoiar este exercício de ordenação, faz-se a distinção entre ordem cronológica e ordem textual. Ou este outro, com um truque para a identificação da sílaba tónica e classificação de palavras agudas, graves e esdrúxulas. A rubrica, entre linhas, com atividades mais lúdicas, para criar momentos diferentes nas aulas. Por exemplo, a construção oral de uma história a partir de emojis, ou a criação de dissílabos misturando sílabas de palavras diferentes. E a rubrica, a propósito, com curiosidades suscitadas pelos textos ou por alguma atividade. Vejamos dois exemplos. Para apoiar a leitura do poema Fundo do Mar, de Sofia, uma bióloga explica, de um ponto de vista científico, estes versos do poema. No fundo do mar há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Já neste caso, para ajudar a responder à questão a explica a alteração de estado espírito da protagonista, pedimos a um psiquiatra que fizesse a distinção entre estado espírito e característica psicológica. Vamos ver este vídeo. Olá, o meu nome é João Prestrelo. Sou natural do Funchal, mas vivo no Porto, onde trabalho como médico psiquiatra. Hoje quero ajudar-te a compreender a diferença entre dois conceitos muitas vezes referidos nas aulas de português. Estado de espírito e característica psicológica. No conto O Livro que Nunca Acaba, de Álvaro Magalhães, a protagonista, uma velha mulher, experienciou diferentes estados de espírito. Mas afinal, o que é um estado de espírito? O estado de espírito diz respeito à forma como uma pessoa ou personagem se sente num dado momento. São os sentimentos que experimenta. Alegria, tristeza, medo, raiva. Por exemplo, ao longo da narrativa, a velha mulher sentiu entusiasmo, curiosidade, medo. Mas não confundas estado de espírito com características psicológicas. Gostamos muito deste vídeo, colegas, pois a explicação é apresentada de forma simples, muito clara e simultaneamente rigorosa. Sempre que surge um conteúdo novo, a informação é arrumada nas caixas a nota, graficamente bem destacadas. E tivemos esta ótima ideia para reforçar a consolidação dos conteúdos novos. Para cada nota, existe um autocolante no caderno de atividades que os alunos devem completar e colar no caderno diário. No final das unidades, temos sempre o essencial sobre, uma síntese dos conteúdos da unidade. Esta síntese é ainda apoiada por um PowerPoint e um QuizEV. A secção Confirma-se-sabes, com uma lista de verificação para o aluno. E o Ponto à Prova, uma ficha de autoavaliação com pontos que os alunos devem ir somando. No final, podemos fazer a correção coletiva com o PowerPoint que também disponibilizamos. Queremos ainda falar-vos de algumas ideias que poderão tornar as nossas aulas mais cativantes. O jogo das palavras proibidas, que alguns colegas já conhecem da nossa ação de formação, são 63 cartas para desenvolver o vocabulário. A palavra da semana, que permitirá ao longo do ano a construção de um glossário da turma. E um provérbio por aula, apresentado e explicado sempre por alunos diferentes no arranque de cada aula. E também assim se vai treinar a expressão oral. Como veem, são ideias simples. Algumas provavelmente já conhecidas, mas comprovadamente úteis e eficazes. A vantagem é que agora surgem com materiais prontos a aplicar. Destacamos ainda os três projetos interdisciplinares que integramos no manual. São perfeitamente execuíveis e estão complementados com materiais de apoio no dossiê de recursos. Colegas, acreditamos mesmo que com o número equilibrado de textos que temos e com esta organização das unidades, vamos, sem dúvida, chegar ao fim do ano com aquela sensação agradável de dever cumprido. Chegamos ao fim do manual. Antes de concluirmos, queremos ainda responder a esta questão. Como tirar partido de tantos materiais? Imaginem que queremos trabalhar este conteúdo novo, sujeito simples e composto. Podemos recorrer a todos ou a alguns dos seguintes materiais. A apresentação do conteúdo no manual, na caixa Anota, seguida de exercícios. A informação mais detalhada, também com exercícios no bloco Gramática à mão. A ficha do caderno de atividades, onde também temos o respectivo autocolante. O teste rápido no dossiê de recursos e o PowerPoint, com explicação e exercícios de consolidação. Como vêem, no nosso projeto tudo se articula. E se for essa a nossa opção, podemos dedicar aulas completas à abordagem de conteúdos específicos. E vamos terminar com a síntese dos componentes do novo livro aberto. Além da oferta digital, para o professor e para o aluno, o manual, com o bloco Rever e Recuperar. E o caderno de atividades, com fichas para todos os domínios, e não apenas de gramática, e os autocolantes, com sínteses para preencher. Apenas para nós, professores, os blocos Inclusão e PLNM. O bloco Ler Mais, Escrever Mais. O dossiê de recursos, que, entre outros materiais, tem 6 testes de avaliação, 78 testes rápidos para todos os domínios, e 4 guiões de leitura para outras obras. E, por último, o jogo Nem Tudo é Digital. São 60 cartões que permitem construir inúmeras histórias. E é isto, colegas. O que temos é um projeto preparado para os novos alunos, com uma estrutura que funciona, um manual mais leve e menos denso. E estamos certos de que, com o novo livro aberto, tanto o nosso trabalho como o dos alunos estará muito mais facilitado. Até breve. Olá! Ainda bem que já está na hora. Na hora de conhecer o Hora das Letras. O projeto que, temos a certeza, chegou na hora certa. Por isso, é com muito entusiasmo que o vamos apresentar. Não há, nem houve, tempo a perder. Pensamos cuidadosamente em todos os seus componentes. Construímos um manual, também em versão interativa, um caderno de atividades, uma Hora das Letras inclusivo, material específico de português, língua não materna e de educação inclusiva, bem como um dossiê de recursos e uma Hora de Jogar. Falaremos, com o tempo, de cada um deles. O que nos moveu na sua construção? A ideia de que, mais do que ensinar, é preciso cativar. Acreditamos que alunos e professores motivados terão, seguramente, melhores resultados. Assim, criamos um projeto que garante uma efetiva transição do primeiro para o segundo ciclo. Porquê? Porque sabemos que, cada vez mais, os alunos revelam dificuldades acrescidas a que é preciso dar resposta. Por outro lado, desenvolvemos um projeto que está preparado para a diversidade da sala de aula, onde encontramos alunos com ritmos de aprendizagem muito distintos ou provenientes de diferentes nacionalidades. Assim, criamos um conjunto de materiais que ajudará neste grande desafio. Por fim, e não menos importante, um projeto que, seguramente, será do gosto dos nossos alunos. Foi também a pensar neles e no seu mundo que o construímos. Haverá tempo para tudo? Às vezes parece que a vida tem pressa, que o tempo não para, mas agora, nas aulas de português, com o Hora das Letras, haverá sempre tempo para tudo. Como está organizado o manual? Apresenta apenas quatro unidades, uma vez que os textos não literários vão surgindo ao longo de todo o manual, de forma lógica e articulada com os textos literários. Partindo da temática dos textos em estudo, criam-se momentos de intertextualidade que promovem uma introdução à sua abordagem. Não é também ao longo de todo o ano que os vamos trabalhando e incluindo nas fichas de avaliação? Porquê deixá-los isolados? A nossa disciplina faz-se de palavras e de sentidos, continuadamente. Letras que fazem crescer. É este o nome da unidade zero. Afinal, é isso que pretendemos, que os nossos alunos cresçam. É por isso que a unidade zero, em vez da tradicional ficha de diagnóstico que encontrarão online e no dossiê de recursos, apresenta um conjunto alargado de exercícios e atividades, com dicas de trabalho para cada domínio. Isto permitirá ao professor não apenas testar o grau de conhecimento dos alunos quanto aos itens mais importantes do ciclo anterior, como também servirá de ponto de partida e contextualização para o novo ciclo de ensino, uma vez que permite a consolidação de conteúdos anteriormente abordados. Termina com o indispensável incentivo à leitura. A unidade 1, Letras que contam histórias com outros textos, traz-nos muitas histórias, das mais antigas, como as lendas ou contos, às mais recentes, como o excerto de Matilda ou o rapaz ao fundo da sala. Nesta unidade, são também trabalhadas de forma mais sistemática a entrevista e a notícia, sempre em articulação com as temáticas dos textos em estudo. E o que seria de nós sem a poesia? A unidade 2, Letras que sentem e sonham com outros textos, apresenta 10 poemas para ter por onde escolher os 4 exigidos pelas aprendizagens essenciais, para além do verbete enciclopédia e da carta formal. A eles juntam-se valores, causas e emoções. Defendemos que na aula de português não basta interpretar os textos. É preciso aprender a senti-los, a perceber o valor, a força e a beleza das palavras. É isto que torna a nossa disciplina diferente. É também isto que torna o nosso projeto único. A unidade 3, Letras que sobem a palco com outros textos, é constituída pelo texto dramático e pelo anúncio publicitário. Textos que precisam de público. Na parte final do manual, encontrarão a hora da gramática que exploraremos posteriormente e que consiste num bloco informativo com explicações claras, concisas e com exemplos que facilitarão a compreensão e a revisão autónoma dos conteúdos por parte dos alunos. Apresentada a macroestrutura do manual, vamos ver como estão organizadas as unidades. Utilizaremos a unidade 3 como exemplo. Para além das ilustrações de abertura, cuja proposta de exploração é apresentada ao professor na banda lateral, incluímos um escape room que de forma interativa motivará os alunos para o estudo dos conteúdos e dos textos a trabalhar em cada unidade. Vamos ver um exemplo. Finalizam-se os preparativos para a peça de teatro da escola. Mas quando se abrem as cortinas, a turma repara que o cenário desapareceu. Conseguirás ajudar a encontrar todos os fragmentos e a compô-lo a tempo do início da peça? De seguida, apresentamos um convite inesperado. Os alunos serão desafiados por figuras públicas, como a Vera Fernandes, das Manhãs da Comercial, na unidade 1, o cantor Ciro, da unidade 2, e Catarina Furtado, na unidade 3, a construírem um projeto interdisciplinar relacionado com a unidade em estudo e com temáticas de cidadania e desenvolvimento. Para os professores, haverá todo o material de apoio necessário à construção de cada projeto no dossiê de recursos. Vamos ver o convite da Catarina Furtado. Olá, o meu nome é Catarina Furtado e, como sabes, eu gosto muitíssimo de comunicar. O desafio que te trato pede que sejas um verdadeiro protagonista. Ou seja, o que é que eu te vou propor? Em conjunto com a tua turma, elabores uma peça de teatro onde explores o tema da diversidade cultural e do respeito entre todas as populações. Podes ouvir, por exemplo, músicas de todo o mundo, as tais músicas do mundo, e até danças ou tradições. Lê sobre as tradições de outros povos para que te possas inspirar. Depois, o que é que tens de fazer? Obviamente criar um cartaz publicitário que promova a data do espetáculo. Eu tenho a certeza absoluta de que terás um público emocionante e muitíssimo feliz e também mais bem informado ao ver que, através da arte e da representação, no fundo, daquilo que é o que nos faz ter a sensibilidade à flor da pele, à música, à dança, ao teatro, possas então construir algo que promove a melhoria do mundo. E agora, com toda a energia, digo-te, sabes o quê? Para o palco! Como não aceitar? São desafios para todas as horas. Todas as subunidades começam com uma proposta de pré-leitura, estímulo essencial para criar expectativas de leitura e ajudar a atribuir significados aos textos. Poderão ser book trailers, como é o caso desta pré-leitura, que abre o estudo da obra História com Reis, Rainhas, Bobos, Bombeiros e Galinhas, mas poderão ser também músicas, trailers de filmes e até rubricas radiofónicas, como este Eu é que sei, gostava de ser professor, que é o ponto de partida para a leitura de um excerto do livro Os Piores Profes do Mundo, de David Walliams. Motivados os alunos para a leitura, entramos nos textos. E por falar em textos, o que dizer da seleção textual do Hora das Letras? Como sabem, as aprendizagens essenciais do quinto ano não indicam obras específicas de leitura obrigatória. Por isso, optamos por uma escolha irreverente, mas rigorosa, sem esquecer os clássicos. Ou seja, se por um lado selecionamos textos como O Conto, o Querido Monstro, de Walter Ogumem, ou A História de um Gato e de um Rato que se tornam amigos, de Luís Sepúlveda, ou O Estranhão, de Álvaro Magalhães, de igual modo, não esquecemos os clássicos, como A Viúva Papagaio, A Fada Oriana ou O Príncipe Nau. Assim, cada professor poderá fazer as suas escolhas, tendo em conta as suas turmas e os seus alunos. Ainda no que se refere aos textos, sabemos que o trabalho de interpretação é um dos nossos maiores desafios. Por isso, optamos por questionários curtos, não exaustivos, diversificados, mas com perguntas modelo, sem esquecer as diferentes tipologias de questões e graus de exigência. Para complementar o trabalho, inserimos também, em todos os questionários, uma pergunta modelo-prova da ferição, devidamente identificada na banda lateral para o professor. Ainda que esta prova não seja uma certeza, não há dúvida de que o insistir em pergunta-chave trará benefícios a curto e a longo prazo. Ainda se lembram que dissemos que no Hora das Letras há tempo para tudo? Reparem nas rubricas que vão encontrar ao longo de todo o manual. Hora do sim ou não. Sabemos como é difícil trabalhar o texto de opinião, mas também sabemos como todos os nossos alunos gostam de ter razão. Esta é uma rubrica que, partindo do texto, vai desafiar cada um a posicionar-se e a defender o seu ponto de vista, a dizer sim ou não. Vejamos um primeiro exemplo que surge após o trabalho de um texto onde uma das personagens é dependente das redes sociais e do número de likes que recebe. No final, os alunos são confrontados com a questão deverão os jovens com menos de 13 anos utilizar as redes sociais? Temos a certeza de que, sendo este um tema de interesse dos alunos, eles rapidamente se posicionarão. É com este tipo de propostas que vão ao encontro da realidade dos alunos que acreditamos que vão ultrapassar com mais naturalidade as dificuldades de construção do texto-opinião, seja ele em suporte escrito ou oral. Outra das rubricas que vai surgir a propósito dos textos em estudo é a hora de ligar. Tal como o nome indica, esta rubrica tem como objetivo fazer ligações. Como sabemos, cada vez mais, os testes e as provas de avaliação externa promovem o trabalho de intertextualidade. Assim, e ainda de que forma leve, mas pertinente, pretende-se que nesta rubrica os alunos descobram o que há em comum entre os textos principais, outros textos, músicas e até cartoons. Como podem ver na imagem, apresentamos um cartoon que ilustra a proibição de alguém escolher com quem casar e que surge a propósito da lenda A Torre da Princesa, onde a personagem principal é pressionada numa torre, sem poder casar com quem quer. A rubrica que se segue é uma das mais importantes. É o Aprende na Hora. Esta surge sempre que se introduz um conteúdo novo na hora certa. Para além da caixa informativa, com a explicação sobre o conteúdo a aprender, surgirão vídeos curtos, ou na linguagem atual e dos mais novos, Reels, feitos por alunos que explicam a matéria. São, no total, 33. À distância de um clique, ou através de um código QR, os alunos encontrarão um colega que, de forma clara e breve, explica o que é importante aprender. Uma frase simples é constituída apenas por um verbo principal ou complexo verbal. Por exemplo, Aquele Natal foi diferente. Uma frase complexa é constituída por dois ou mais verbos principais ou complexos verbais. Nesta frase, Aquele Natal foi diferente, mas tornou-se inesquecível. Temos dois verbos principais, por isso é uma frase complexa. E como aprender também pode e deve ser divertido, uma outra rubrica que vão encontrar é a Hora da Diversão, que vai permitir aos alunos criarem trabalhos únicos e originais. Afinal, os textos também nos permitem sair da sala de aula. São propostas como queres ser entrevistador por um dia, ou a construção de um marcador de livros, que os alunos poderão depois utilizar ao longo das leituras que forem fazendo durante o ano. E por falar em leitura, o manual apresenta vários guiões. São seis no total. Guiões para o estudo das obras A Viúva e o Papagaio, História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos, A Fada Oriana, As Naus de Verde Pinho, História com Reis, Rainhas, Bobos, Bombeiros e Galinhas e O Príncipe Nabo. Ou seja, três do texto narrativo, um do texto poético e dois do texto dramático. Incluem todos eles animações e um quiz EV. O manual dá, sim, a possibilidade de escolher obras que melhor se adequam às turmas e encontrar para todas elas os mesmos recursos e materiais de apoio. Como é feito o trabalho dos textos não literários? Voltando à unidade 3, iremos encontrar, por exemplo, o enxerto do texto Serafim Malacueco na Corte do Rei Escama, uma história que explora a personagem Perna de Pau e que aborda aventuras de piratas no mar. De forma lógica e natural, na rubrica Hora de Ligar, exploramos a notícia Piratas Matreiros e de Perna de Pau tomam a Praia de Boarcos de Assalto, retomando, assim, o trabalho deste género textual já abordado na unidade 1. E criando, também, um momento de trabalho no domínio da leitura, surge um anúncio publicitário onde é explorado o nome Perna de Pau, referido nos dois textos anteriormente trabalhados. Nas páginas seguintes, surgirão novas subunidades dedicadas ao trabalho exclusivo deste género textual para que seja devidamente aprendido e consolidado. Mostrando exemplos de abordagem de outros géneros textuais não literários presentes no manual, temos entrevistas, esta, por exemplo, da visão júnior, Quando for grande quero ser e notícias, exemplos atuais, pertinentes e apelativos, como a participação da seleção portuguesa de futebol feminino pela primeira vez num campeonato do mundo ou a vitória de Diogo Ribeiro nos campeonatos mundiais de natação. Ao longo do manual, irão sempre encontrar vários apoios. As dicas, ou seja, o apoio certo na hora certa, seja na procura de informação, na identificação ou explicação de conteúdos, na compreensão ou resolução de questionários ou na retoma de conteúdos. E o recorda no minuto, um momento de revisão rápida de conteúdos anteriormente trabalhados. Por exemplo, ao estudar o anúncio publicitário, surge um recorda no minuto que explora o valor do imperativo, modo verbal presente no estudo deste género textual. Porque sabemos que os nossos alunos gostam muito de partilhar as suas histórias, também incluímos a rubrica Hora de Partilhar. Um momento onde os alunos são as personagens principais das suas histórias e onde a expressão oral também é trabalhada. Por exemplo, a propósito de um excerto da obra A Fada Oriana, os alunos são convidados a partilhar quem gostariam de fazer feliz, à semelhança do que faz Lucas with Strangers, um TikToker, que é uma espécie de Fada Oriana dos dias de hoje. Em síntese, e tal como prometemos, há mesmo horas e tempo para tudo. Horas que permitem construir subunidades apelativas, dinâmicas e capazes de explorar os textos de diferentes e múltiplas maneiras. E se há horas para tudo, também há horas para estudar. As unidades terminam com três momentos fundamentais. A hora de estudar, com páginas síntese da matéria, para sistematização dos novos conteúdos trabalhados em cada unidade e disponíveis também autoculantes. E nestas páginas há sempre remissões para a hora da gramática, para as páginas da unidade onde os conteúdos foram trabalhados e para o caderno de atividades. Segue-se a tua hora, uma ficha de autoavaliação também disponível em formato QuizEV que permite ao aluno de forma prática e autónoma ter consciência das suas aprendizagens e perceber se tem a matéria na ponta da língua, se está quase lá ou se pelo contrário está feita ao bife e tem de estudar um pouco mais. No último momento de cada unidade temos a hora H, uma ficha formativa que segue o modelo das fichas de avaliação disponíveis no dossiê de recursos, ou seja, uma ficha global que inicia com um momento de compreensão oral e termina com uma proposta de produção escrita. E quanto à escrita, ao longo das unidades há várias propostas curtas, mas também um conjunto de desafios graficamente demarcados e que promovem uma escrita mais orientada com as etapas de planificação, textualização e revisão. Nestas propostas surge sempre uma remissão para a secção final do manual Hora das Palavras, onde os alunos encontrarão sugestões e vocabulário específico a utilizar em cada proposta. Além disso, o Hora das Palavras apresenta listas de vocabulário mais globais de apoio à construção de textos por parte dos alunos. Esta parte final do manual inclui ainda um conjunto de desafios criativos, lógicos e rápidos que levarão os alunos a perguntar E quanto à gramática, também temos muito a dizer. Se organizamos os textos por género, por que não fazer o mesmo com os conteúdos gramaticais? No Hora das Letras, encontram uma proposta de abordagem única e diferenciadora da gramática, capaz de passo a passo ajudar os alunos a adquirirem todas as aprendizagens. Se usarmos o exemplo das classes de palavras, veremos que inicialmente se recordam na rubrica Recorda no Minuto e depois trabalham-se as classes anteriormente abordadas, como por exemplo os nomes e os adjetivos, para só depois se introduzirem classes novas, como é o caso dos adverbios. Assim, quando numa subunidade é apresentada um conteúdo novo pela primeira vez, na rubrica de gramática só nos vamos focar em treinar esse conteúdo, começando com exercícios mais simples e avançando progressivamente para outros mais complexos. Claro que, posteriormente e depois das aprendizagens estarem devidamente consolidadas, se promovem momentos de trabalho global, ou seja, proporciona-se uma abordagem progressiva, lógica e com um grau de dificuldade crescente. Nesta perspectiva, por exemplo, as subclasses do verbo só surgirão após o estudo das funções sintáticas. A Hora da Gramática será igualmente um precioso aliado, um bloco que apresenta uma síntese de todos os conteúdos gramaticais, dos géneros textuais e dos recursos expressivos, bem como o conjunto vasto de exercícios de consolidação. E chegou a hora de apresentar com mais detalhe os componentes do projeto referidos inicialmente. Assim, temos o Hora de Jogar, um jogo com 60 divertidos cartões para a construção de histórias orais ou escritas e ainda um jogo de provérbios interativo. Na Hora das Letras, a tradição e a modernidade andam lado a lado. No Dóssia de Recursos, também há horas para tudo. É lá que encontram todo o material necessário à preparação das aulas e sua planificação. Questões de aula para todos os domínios, fichas de avaliação modelo A e B, rubricas e grelhas de avaliação, materiais de apoio à concretização do projeto de leitura e de apoio aos projetos interdisciplinares e, finalmente, dicas de estudo e modelos de provas de aferição. Um caderno de atividades com fichas de trabalho de todos os domínios, bem como três propostas de ficha de avaliação global com a respectiva correção. Do outro lado, uma divertida Hora de Estudar com conjuntos autocolantes com síntese de conteúdos e frases motivadoras às diferentes tarefas da disciplina. Para os alunos estrangeiros, cada vez mais presentes nas nossas salas de aula, preparámos um conjunto vasto de fichas de trabalho por domínio, níveis A1 e A2, de acordo não só com as aprendizagens essenciais previstas para português língua não materna, bem como em articulação com as aprendizagens essenciais de português para o quinto ano. No que diz respeito à educação inclusiva, não nos limitamos a apresentar fichas de avaliação com adaptações, mas oferecemos também um bloco de 41 questões de aula dos diferentes domínios com propostas de abordagem diferenciadas. Aqui acresce ainda o Hora das Letras Inclusivo, um recurso útil não só para nós, professores, que poderemos dar resposta imediata em sala de aula às necessidades evidentes, como para os alunos que poderão acompanhar as tarefas propostas. Com efeito, o Hora das Letras Inclusivo apresenta todos os guiões de leitura adaptados e uma seleção de várias subunidades do manual graficamente idênticas às páginas do manual, ainda que com questões distintas, mas que não farão o aluno sentir-se diferente, pelo contrário, mais integrado e capaz. Para concluir, o manual interativo, onde destacamos os recursos exclusivos do projeto, os Reels, Aprende na Hora, Jogo de Provérbios, Book Trailers, Animações de Exertos de Obras, PowerPoint, Quiz EV, Vídeos, Áudios e Animações. Vai encontrar todos estes recursos em contexto nas páginas do manual, bem como em todos os exercícios em formato interativo. A Escola Virtual oferece ainda um banco com milhares de ferramentas de avaliação e com especial importância para a nossa disciplina. A locução de todos os textos acompanhada com destaques palavra a palavra e com a possibilidade de ajustar a velocidade de leitura. e, para alunos estrangeiros, acessa tradutores automáticos e adicionários bilíngues. Finalmente, a área de projetos disponibiliza todos os projetos interdisciplinares do nosso manual em formato interativo para um acompanhamento mais eficaz. É hora de terminar. Não sem antes relembrar que, tal como diz Walter Ugumã, no dia seguinte, ainda que guardemos a memória de cada dificuldade, podemos sempre optar por regressar à busca de ideias felizes. Eu comecei pelos poemas de amor. Foi o melhor que me poderia acontecer. E nós também escolhemos ser felizes. Por isso, escolhemos o hora das letras. Foi o melhor que nos aconteceu e esperamos que seja também a melhor escolha para si. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto